Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Não, é que não tô seguindo aí Não é esse bootes aí, se não te calvão, né, Gal? Ô, na minha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Música Oh, 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 novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Aqui no Elipa, mas tudo tem moral Venha aqui na favela, senta no galo Venha aqui na favela, senta no galo Venha aqui na favela